Olá. Olá, tudo bem? Boa noite, doutora Tatiana. Tá dando pra me ver direitinho, me ouvir? Tá dando pra ver e ouvir. Você me ouve e me vê bem? É, tô te ouvindo bem. Agora melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Pessoal, então, para as pessoas que estão nos assistindo, tá? Nós somos aqui, o blog da Forzinha, como vocês já sabem, os meus seguidores aí. Uma vez ao mês, prometemos a vocês que iríamos fazer uma live sobre assuntos distintos. E dessa vez, nós vamos falar sobre saúde da mulher, tá? Que é um assunto muito interessante. A convidada especial hoje é a doutora Tatiana Alves, tá? Ela é ginecologista especialista em obstetriz e ginecologia formada pela USP. Hoje, atualmente, ela é professora da UNILA, que é uma faculdade aqui da minha cidade, onde eu moro hoje, que é Foz do Iguaçu. E ela também é coordenadora, deixa eu ler aqui, gente, de residência multiprofissional da UNILA. Tem que ser de que ler, né? E eu tô, assim, bem hoje emocionada de estar hoje fazendo essa live. Porque eu queria muito, muito, muito fazer essa live. E ainda bem que a doutora Tatiana, eu convidei ela, assim, no carão mesmo. E ela aceitou o convite do blog da Florzinha. E vamos, então, tirar várias dúvidas aqui sobre o assunto que vai ser candidíase versus vaginose citalítica, tá bom? Mas antes de falar sobre isso tudo, eu queria dar uma recordada pra vocês que estão no canal no YouTube, tá? E também me seguem no Instagram, que lá no início do blog da Florzinha, o objetivo principal era falar sobre saúde da mulher. Não só porque eu sou fisioterapeuta, mas porque eu também gostava muito de abordar esses assuntos. E aí, o canal foi tomando outra proporção, foi tomando outro rumo e hoje a gente fala um pouquinho sobre tudo. Mas eu nunca vou deixar aqui, tá? De falar sobre saúde, de algum tópico, de algum assunto, alguma coisa que vocês me peçam, ok? Então, doutora Tatiana, é um prazer recebê-la, tá? Aqui no blog da Florzinha. É um prazer a gente estar hoje fazendo essa live, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas meninas, muitos meninos, muitas mulheres. O assunto é um assunto bem, como é que eu vou dizer, íntimo, né? Nem todas as pessoas têm esse desprendimento de falar sobre algo que sente tão íntimo, mas o blog da Florzinha tá aqui pra quebrar todos os paradigmas. E a gente não tem vergonha, não. Eu acho que a partir do momento que você coloca a sua vida à disposição do público, que é o caso que hoje eu tenho um canal no YouTube, você tem que falar sobre tudo, independente do que seja, tá bom? Então, gente, façam perguntas, participem, aproveitem a doutora aqui hoje. Não tenham vergonha, porque a gente tá aqui pra ajudar vocês, ok? Então, a palavra aí, doutora Tatiana. Tatiana, pode falar o que você quiser, e depois a gente começa aí a nossa discussão sobre o assunto. Primeiro, eu queria agradecer o convite, tá certo? Você falou que foi na cara de pau, mas assim, eu não tenho problema nenhum, gosto de fazer live, gosto de conversar, acho que é uma coisa que, sim, é uma ferramenta que a gente tem agora da mídia social, então vamos aproveitar, né? Então, agora chega, na verdade o assunto é bem oportuno, porque agora tá chegando o verão e começa a aumentar a incidência de candidias, né? Por quê? Então, a candida, o mais comum é a candida albicans, tá, é uma cepa, mas existem outros tipos de candida, candida tropicalia, candida glabrata, várias outras cepas, e o que acontece é assim, é um fungo, né? E muitas vezes a gente já tem esse fungo no organismo. 80% dos adultos vão ter candida, né, no trato gastrointestinal, por exemplo. Então, o que acontece? Na pessoa que é saudável, ela não tem nenhuma doença, né, nenhuma doença pré-existente, ela não é diabética, ela não usa medicação pra suprimir a imunidade, no caso de transplante, por exemplo, ela não tem nenhuma doença grave, o corpo vai manter esse fungo sob controle. Ele tá ali, mas ele não vai te incomodar, digamos assim. Em algumas situações, o que acontece é que esse fungo começa a proliferar demais, né? E é aí que aparece, por exemplo, a candidíase vaginal, que é super comum, né? Por que que é comum? Aqui em Foz do Iguaçu é quente, é úmido, né? E aí isso favorece a proliferação do fungo, né? E agora que chega o verão, que fica mais quente, mais úmido, a gente vê mais casos de candidíase. E aí se você começar, se você colocar no Google ali os sintomas, né? Vamos lá no Dr. Google. Coceira na vagina, com corrimento e tal, vai aparecer candidíase, né? Mas qual é o problema? Não é só candidíase que dá corrimento e o fungoceiro, né? E aí é que entra o profissional. Então, às vezes você, né? Opa, fui ali, olhei no Dr. Google, tô com candidíase, vou numa farmácia e compro um remédio pra fungo, né? Pode funcionar? Pode funcionar, né? Mas, às vezes, não é fungo que você tem, né? E, às vezes, você fica tratando... E aí, que é o que acontece. Às vezes, a gente vê uma mulher que tá tratando fungo, tratando fungo, tratando fungo. Tem o candidíase todo mês, tem o candidíase e nunca melhora. E a gente descobre o quê? Que não é candidíase, né? Mas aí, até ela chegar no profissional e descobrir isso, ela já fez um monte de tratamento, ela já sofreu um monte, né? Então, já teve todo um transtorno aí, né? Na vida íntima, até, dela. Na vida dela, como um todo. Eu queria falar, assim, pros nossos seguidores, para todas as pessoas que vão ver essa live, posteriormente, no YouTube ou agora, que eu resolvi colocar o tema, tá, pessoal? Porque eu conheci a doutora Tatiana por conta desse problema, tá? Não tenho vergonha aqui de falar. Eu sou uma paciente que eu vivi essa história desde quando eu tinha 12 anos de idade. Então, isso aqui é mais um depoimento e depois a gente vai adentrando aí tudo que eu passei, que eu acho que muitas mulheres passam. Desde 12 anos de idade, eu tinha, eu fui diagnosticada, teoricamente, com um processo de candidíase. E, desde então, eu fui fazendo tratamentos e pulando de ginecologista para ginecologista. E aí, assim, diante, doutora Tatiana, do meu depoimento e do que eu vivi, eu queria fazer algumas perguntas esclarecedoras para as meninas e para todo mundo que está assistindo. Isso acontece com frequência da mulher ir a um profissional de ginecologia e ser diagnosticada só pelos seus sintomas de fala, né? E, talvez, foi o que a senhora falou, não seja candidíase. Qual seria o procedimento correto de um profissional da área de saúde ginecologista fazer para diagnosticar corretamente se é um caso de candidíase ou não? Então, muitas vezes a gente vai, sim, pela história clínica, né? Então, aquele quadro que fica inchado, tem coceira, tem um corrimento, ou mais como é que parece a nata de leite, isso é muito sugestivo de candidíase. No exame físico, quando a gente vai examinar essa paciente, tem um exame que dá para fazer na lâmina que a gente vai ver o fungo ali. Não é em todo lugar que esse exame vai estar disponível para fazer na hora. Às vezes você colhe o papanicolau, né, o preventivo, e ela aparece no preventivo, você consegue confirmar, mas às vezes ela não aparece. Você colheu e ela não aparece no preventivo. Então, tem outros exames que você pode fazer com uma bacterioscopia de secreção vaginal, que aí vai dar para ver o fungo, e a cultura também de secreção vaginal que vai crescer o fungo, né? Se o quadro é bem típico, a queixa é bem típica, e quando a gente vai examinar, tem aquela vermelhidão, aquele inchaço, aquele corrimento que parece nata de leite, muitas vezes a gente trata empiricamente mesmo, né? A gente trata baseado no quadro clínico. Agora, quando começa a ter isso com muita frequência, a gente tem que investigar se de fato é cândida. E aí a gente vai lançar a mão, por exemplo, da cultura de secreção vaginal. O que acontece, às vezes também, é que a mulher tem alguns fatores associados que às vezes ela não sabe. Então, já me aconteceu mais de uma vez, por exemplo, de uma paciente que tinha uma candidíase grave, que sempre voltava, ela não sabia que era diabética, né? Porque o diabético é uma situação que predispõe à candidíase. Então, como era a terceira vez que ela tinha seguida, a gente fez o exame, né? Que é um exame simples, vai lá, faz o exame de glicose, não é um exame nem complicado, nem caro, e eu descobri que ela era diabética. Então, enquanto ela não compensasse o diabético, não fizesse o tratamento, ela até melhorou, eu falei pra ela, você vai melhorar, mas você vai ter de novo. Por quê? Porque a concentração de açúcar no sangue, digamos assim, ela vai mudar a acidez da vagina. E aí o fungo vai se aproveitar disso. Então, tem outras situações que podem estar associadas. E outra coisa é que o quadro clínico da vaginose citolítica é muito parecido. Então, muitas vezes, nem sempre, mas ele pode ser muito parecido. Então, às vezes, ela tem aquele ardor, ela tem um corrimento que nem sempre é tão abundante quanto o da cândida, mas ela tem aquele, assim, é muito parecido. E aí, se você não pensar fora da caixinha, você vai pensar, pode ser que isso não seja a cândida, você não vai chegar no diagnóstico, porque você tem que procurar, na verdade. Entendi. Na verdade, doutora, E aí, eu penso que os médicos especialistas têm que visualizar o paciente como cada paciente é único. Ninguém é igual a ninguém. Eu, provavelmente, algumas vezes, provavelmente, tive crise de candidias e fui tratada e dei uma melhorada. Mas, possivelmente, em outros episódios, poderia não ter sido cândida. Eles achavam que era e fui tratada como cândida e poderia ser vaginose citolítica. Então, assim, gente, o que eu quero dizer com isso? Eu, Margarete, eu demorei muito tempo para entender que, muitas vezes, quando você vai em um profissional, você tem que também solicitar esse diagnóstico correto. Porque, às vezes, os profissionais estão tão acostumados a ah, é coceira, é corrimento, o ardor, é cândida. Não, doutor, olha só, já tive várias vezes. Será que é mesmo? Não tem um exame específico? Pode ser outra coisa? Porque, às vezes, o profissional está naquele corre-corre e nem sempre ele se atenta para isso que a doutora falou agora. Que pode ser outra coisa que ele tem que investigar. E se eu fosse diabética? Eu, talvez, não teria descoberto até hoje. Porque, até hoje, nenhum ginecologista me pediu esse exame de glicose para ver se eu era diabética. Eu sei que eu não sou porque eu faço sempre. e eu sempre estou atenta aos meus parâmetros, né, de exame, enfim. Mas, eu acho que vale aí uma sugestão para os seus alunos também que, talvez, vão assistir nossa live, nosso vídeo no YouTube. Atentem-se para as queixas principais dos seus pacientes, mas, fica sempre com a tequinha girando para saber se essa paciente está voltando tantas vezes no ginecologista. Por quê? Porque a minha queixa, quando eu cheguei na doutora Tertinani, eu lembro bem até hoje, eu cheguei até com um relatório de um médico falando assim, doutora, pelo amor de Deus, você tem que descobrir o que eu tenho. Ela olhou para mim, calma, calma, vamos fazer um exame. Foi a primeira coisa que ela fez. E esse exame, gente, hoje eu tenho 39 anos. Eu estou desde 12 anos sofrendo. Eu nunca fiz. Nunca, nunca, nenhum médico fez nenhum exame específico em mim como a doutora Tertinani fez para saber exatamente o que era. Então, é bem complexo isso, mas aí ela fez, me acalmou e posteriormente foi descoberto que não tinha nada de candida. Ou seja, todos esses sinais, sintomas que eu falo assim, não era definitivamente candida e era vaginosa citolítica. E acho que agora chegou o momento, doutora, da gente explicar ao pessoal o que é vaginosa citolítica, que é tão parecida assim com a candida. Então, vaginosa citolítica é uma coisa que às vezes é um pouco difícil da gente explicar porque ela não é uma infecção. Na verdade, a gente tem os lactobacilos que são normais da gente ter na vagina e algumas vezes, assim, como é que eu vou explicar? Pode parecer como se fosse uma alergia, mas não é exatamente isso também. O que acontece é que os lactobacilos começam a brigar entre eles, mais ou menos isso. E aí, com essa quantidade excessiva de lactobacilo, vai desencadear uma resposta inflamatória. E a inflamatória como? Com coceira, com vermelhidão, né, que são esses sintomas de inflamação, não é exatamente uma, né, não tem uma infecção, não é uma bactéria que não deveria estar ali, é o lactobacilo que deveria estar ali mesmo, mas ele provoca essa reação inflamatória. Não é uma bactéria estérua, digamos, que não deveria estar lá. Porque a vagina não é estéreo, né, a vagina tem bactérias que são normais de estarem ali. Mesmo a candida, muitas vezes, ela pode estar lá e não causar nenhum sintoma. E aí, sempre a gente fica indo ver se trata ou não trata. Às vezes, a mulher vai fazer o preventivo, o papo anicoló, ela não tem absolutamente queixa nenhuma, ela vai fazer de rotina. E aí, quando chega o resultado, tem a candida lá. E aí, sempre fica aquela discussão, trata ou não trata? Porque, às vezes, ela está lá e não está, assim, se não tiver desequilíbrio da acidez, ou nada assim, ela não vai causar nenhum sintoma. Candida não dá câncer, candida não é uma coisa grave, né, ela é desconfortável? É desconfortável. A mesma coisa é a vaginose citolítica. A pessoa não vai ter câncer porque deve ter a vaginose citolítica. É diferente do HPV, por exemplo, né, do papiloma vírus humano. Mas é uma coisa desconfortável. Então, a primeira coisa é, a vaginose citolítica, ela tem essa, esse nome, porque tem a citólise, né, as células vão estar rompidas, digamos assim, né, os lactobacilos. E aí, o que acontece? Isso, às vezes, consegue ver no papo anicoló, no preventivo? Às vezes sim, dependendo de quem está vendo, né, aquele material que a gente colheu, a pessoa já consegue ver que tem citólise ali. Às vezes a pessoa não consegue ver, né, ou porque não tem naquele momento especificamente, ou porque ela não tem experiência para ver esse tipo de alteração. Então, às vezes acaba passando despercebido. Mas é basicamente uma reação inflamatória que é provocada ali pelos lactobacilos dentro da vagina. Entendi. Ou seja, então, os sintomas são bem parecidos com o da cándida e podem realmente ser confundidos. Sim, com certeza. E acredite, se quiser, eu nunca vi escrito nada, eu fiz muitas pesquisas no Google, porque a mulher hoje, as pessoas, no geral, não a mulher, a gente vai para o Google, não adianta. A gente vai. E eu nunca ouvi falar em vaginosa citalítica. Então, eu não poderia nem tentar comparar que o que eu estava sentindo poderia ser aquilo. Porque é uma patologia que aí é talvez um pouco conhecida, ou ninguém fala, não sei. Depois que a senhora me falou, é que eu fui procurar saber o que era, para você ter noção. Imagina quem nunca viu essa live, gente, serve muito para as mulheres que não sabem nem identificar o que ele está sentindo, o que pode ser, o que pode não ser. Eu acho que existem muitas meninas novas, muitas adolescentes, muitas mulheres que não têm muita informação, que podem estar com esses sintomas e talvez não saibam nem o que é, nem por onde começar e nem o que fazer. É bem difícil, às vezes, de você entender o seu próprio corpo. A mulher é um conjunto tão enorme de sensações e de coisas que a gente sente, que tem hora que a gente não sabe o que a gente está sentindo direito. Porque a gente tem TPM, a gente tem cólica, e a gente tem estresse, e a gente fica nervosa de uma hora para a outra. É tanto hormônio, que às vezes o seu corpo tem algumas relações que você não conhece. E eu acho que, eu espero que eu e a doutora Tatiana estejam aqui ajudando vocês, também, doutora da Terinha, esclarecendo alguma dúvida, alguma coisa, e quem sabe acender uma luzinha em você de procurar um médico, um especialista, e poxa, eu acho que eu estou sentindo isso, eu acho que pode ser, eu acho que é a informação que a gente está tentando trazer aqui. Bom, deixa eu ver que chegou umas perguntas aqui. A vaginose citolítica, ela, na verdade, é sempre um tema de discussão em congresso de ginecologia, assim, a que a gente chama de leocorré persistente, não só por cândida, mas esses corrimentos que não acabam nunca. Isso é um desafio para o ginecologista. Então, tem a vaginose citolítica, tem, de fato, cândida de repetição, então tem outros tipos de corrimento. Então, é uma coisa que sempre tem discussão, e, assim, uma coisa que talvez ajude é você não ficar trocando de médico. Eu sei, né, você vai ficar insatisfeita, poxa, não resolveu o meu problema, vai trocar de médico, mas, assim, não fica na primeira tentativa que não deu certo, você já troca. Porque, às vezes, o seu médico não vai, o colega, o colega que vai te ver na primeira vez, ele vai pensar primeiro em cândida. Por quê? Porque é mais comum do que vaginose citolítica. Entendeu? Então, quando chegar a segunda, terceira vez, ele, opa, peraí, isso não deve ser cândida porque tem alguma coisa errada. Então, isso é uma coisa. E outra coisa, se você tem exames anteriores que não tem cândida, por exemplo, leva quando você trocar de médico, porque isso é importante também. Porque, às vezes, a gente fica assim, ah, eu tratei, o que foi que aconteceu com você, exatamente. Aí, eu tô tratando cândida faz tempo, eu falei assim, você tem certeza que isso é cândida? Não foi isso que eu te falei? Foi. Você tem certeza? Eu falei, é o que eu falo, que eu tenho cândida. E, assim, algumas vezes eu fui tratada e melhorei. Mas, sempre voltava. Então, eles diziam pra mim que era cândida de repetição. Pode ser que algumas vezes tenha sido cândida mesmo. Cândida é super comum, né? Então, pode ser que algumas vezes tivesse sido cândida. E pode ser que outras vezes não, né? Mas, assim, sempre que tem uma coisa muito frequente, você tem que pensar, poxa, será que é isso mesmo que tá acontecendo? Será que é cândida mesmo que eu tô tendo essa impressão? Eu confesso que em alguns momentos eu pensei nisso, que poderia não ser, poderia ser outras coisas, né? Mas, assim, não foi esclarecido, então eu sempre pensei que fosse e tratava sempre como se fosse cândida de repetição. Então, chegaram alguns temas aqui, tem até uma pergunta ali rolando já. Cândida pode dar em homem? Pode, pode sim. Não é tão comum, tá? Por causa da anatomia. Então, a vagina, ela é mais fechada, né? Mais úmida. E o pênis é mais exposto, ele é mais arejado, digamos assim. Então, essa ventilação, por assim dizer, do pênis, ela facilita que o fungo não prolifere ali, né? Quando o homem tem um excesso de pele ali no prepúcio, pode acumular o fungo dentro dessa pele do pênis e aí tem uma chance maior de ter. Também o homem que é diabético, por exemplo, ele tem um risco maior de ter candidíase, então ele pode ter assim. A gente chama de balanopostite, né? Fica ali. E normalmente o pênis vai ficar vermelho, inchado, pode ter secreção ou não. Às vezes ele começa a descascar, né? Tem uma descamaçãozinha branquinha. Então, pode ter cândida assim. Não é tão comum quanto na mulher, mas pode sim. O tratamento seria o mesmo da mulher e do homem? Normalmente você vai usar um antifúngico e um creme. Se estiver muito irritado, às vezes fica meio cortadinho, parece que tem uns cortezinhos, também você pode usar uma pomada, um creme local. É bem parecido. Não é exatamente a mesma medicação, mas é bem parecido. É bem parecido. Então, gente, eu queria falar um pouco, antes de a gente entrar, talvez, num tratamento, de o quanto isso afetou, tá? Minha vida. Eu acho que a doutora, mais do que ninguém, deve saber o quanto as mulheres chegam no consultório dela, desesperadas. Porque quem nunca teve a sensação que vocês vão ter do outro lado, ah, essa menina está exagerando. Não é tão assim, né? Mas, pra quem tem, ou algum dia vem a ter, né? Vai ver que é bem real o que eu vou falar. Quando eu comecei a ter esses episódios recorrentes, de muita coceira, muito ardor, inchaço, atrapalhou em tudo a minha vida, tá? Eu fiquei bem psicologicamente afetada, vamos dizer assim. Não é por isso que eu sou meio doidinha, não, tá, gente? É porque eu sou assim mesmo. O que que eu quero falar com isso? Eu quero falar que a gente fica mais irritada, a gente fica mais emotiva, sim. Porque, por exemplo, eu morava na frente da praia, muitas vezes eu não ia pra praia, porque ou eu tinha medo de desencadear uma candidíase, ou eu tinha medo de ficar muito tempo na praia com o biquíni molhado, porque também prejudica muito. Então, assim, começa a afetar a tua vida em tudo. Aí, eu tinha que ir pra faculdade, aí o médico falava pra mim, ah, mas não coloca calça jeans apertada. Eu ia com o quê? Eu ficava pensando. Aí, você tem que sair e tal, e aquilo tá te incomodando, e tá coçando, e vai fazer o quê? Porque o homem mete a mão lá e coça, né? Se mulher fizer isso no meio da rua, meu Deus do céu, que beçã, que começava assim. Então, assim, começou a me afetar mesmo a minha vida. Começou pior do que isso. Depois que eu passei dessa fase de adolescência, que eu vim a ter minha fase adulta, eu comecei a namorar. E aí, meu Deus, foi o dilema. Foi um dilema total, porque como é que você namora? Com a pepeca coçando, ardendo, entendeu? Doendo. Não dá. Não dá, não tem condição. Então, assim, começou a afetar mesmo. O homem não entende. Então, o recadinho para os homens de pontão que estão assistindo essa live aqui, é o seguinte. Vocês têm que ser compreensivos. Homem não é igual a mulher. Nunca, nem vai ser. Vocês têm que tentar entender ao máximo, se colocar no lugar dela, porque a gente não está falando aquilo ali de gracinha, porque a gente não quer fazer nada. É real. Se fizer, tiver relação sexual com uma crise candidíase, vai doer, vai machucar, vai incomodar. Muitas mulheres nem conseguem ter. Então, gera uma série de coisas, situações que começam a afetar o seu psicológico. Eu fiquei muito afetada. Muitas vezes, alguns dos meus relacionamentos até terminaram por causa disso. Então, assim, eu queria muito que a doutora Tatiana tentasse falar para a gente como é que a mulher que está passando por isso pode lidar com isso melhor. Até os adolescentes ou as mulheres casadas que não sabem controlar os seus maridos. Porque marido, eu acho que é pior que o namorado. Porque o namorado você vê uma vez na semana. Marido você está ali todo dia. Então, eles acham que é tudo... É tudo... Desculpa para você não fazer nada. A verdade é essa. Vamos falar a verdade, gente? Essa é a verdade. É, doutora. Fala para a gente. Então, assim, a cândida ela realmente vai dar um desconforto. E mesmo nesse sentido a vaginose citolítica também. Como eu tenho essa reação inflamatória, ela vai dar um desconforto. Então, fica inchado, fica vermelho, fica coçando. No caso da cândida, principalmente, às vezes, ficam uns cortezinhos ali na entrada da vagina que arde. Então, vai fazer gixi arde, vai ter relação arde. É uma coisa super desconfortável. E aí, você pode... Primeiro, você... Você tem essa dor, esse desconforto. Você pode passar... Pode transmitir para o parceiro? Pode transmitir. A gente não considera como doença sexualmente transmissível. Tá? Mas pode acontecer de transmitir. E aí, ele fica também com a balona oposita. Então, aí, a queixa que a mulher vem no consultório com a queixa de coceira e fala assim, ah, meu marido está com coceira também. E aí, a gente já trata... Eu tenho o costume de já tratar o casal. Nem todo mundo faz isso, mas eu tenho o costume de já... Falou que tem queixa, eu já trato também. E é o que acontece. Às vezes, a vaginosa citolítica... Às vezes, não. Quase sempre. Ela é difícil da gente tratar. Porque como ela tem... Assim, você não tem uma infecção que você tem que combater. Os lactobacilos têm que estar lá. Eles só têm que se comportar direito. Eles estão se comportando mal. Então, o que a gente precisa muitas vezes... Tanto que é que no tratamento a gente usa muitas vezes medicação para diminuir esse processo inflamatório, que é o corticórdia. É uma das coisas que a gente usa para tratar a vaginosa citolítica. E aí, você não pode acabar com os lactobacilos. Eles têm que estar lá. Você só precisa modular esse comportamento deles. Então, você, às vezes, fica muito tempo tratando. Às vezes, fica um mês tratando. Fica vários, dois, três meses usando creme vaginal. Todo dia? Não. Às vezes, não é todo dia. Dependendo da manutenção que a gente está fazendo, não é todo dia. Então, assim, vai envolver paciência de todas as partes. Então, quem está tratando tem que ter paciência porque demora para melhorar. Nem sempre a gente consegue resolver logo, né, de cara. Mas, o parceiro também tem que ter paciência. E aí, não tem jeito. A vaginosa citolítica, ela não transmite. Como ela não é uma infecção, ela não vai transmitir de jeito nenhum. mas, vai ter que ter paciência. Não tem outro jeito porque se você não... Você tratando direito já é difícil de acabar com ela, né? Se não tratar direito, todo mês vai ter que estar fazendo tratamento, vai ter que usar creme vaginal, dez dias, etc. E aí, aí é pior, né? Porque fica crônico aquele problema. E aí, doutora, a gente deixa o recadinho aqui, então, para os maridos, para os namorados. Queridos, lindos homens dessa vida, tenham paciência com suas mulheres, com suas namoradas. Porque ser mulher não é uma coisa tão fácil quanto parece, tá? E não acho... Tem que ter paciência sempre. É, tem que ter paciência sempre. Usar creme vaginal é uma coisa extremamente desconfortável. Não é uma coisa, sabe, linda, maravilhosa. Eu não vou nem entrar no mérito aqui do que, como seria o dia a dia de uma mulher tratando com creme vaginal, porque senão vocês vão ficar aí caidurinho. mas, é, tenha paciência, meus amores. Sabe por quê? O que mais importa é que as mulheres amam vocês, vocês amam as mulheres, então, a gente tem que se respeitar, a gente tem que esperar o tempo do outro, cuidar da saúde do outro, e isso também é amor, né? Amor não é só farezer amor, amor também é cuidar do outro, tá? Então, é, mais um recadinho para vocês, e bora continuar. tem uma pergunta aqui, entrei agora e como é o nome dessa infecção? Então, nós estamos falando sobre candidíase e vaginose citolítica, tá bom? A gente vai prosseguindo aqui na live, mas qualquer pergunta pode fazer e o que a gente esclarece. Então, bora lá, doutora. Então, já falamos sobre os traumas, já falamos sobre como é que é, como é que é ter, como é que é não ter, e em relação aos tratamentos, o porquê que é tão difícil tratar a cândida. Eu, assim, eu não vou entrar no mérito aqui falando em termos técnicos, porque não é o intuito pessoal, tá? Da live, desculpa os médicos aí que estão assistindo a gente, mas, por que que é tão difícil tratar um fungo e não é tão fácil, assim, quanto tratar uma outra patologia? Por que que eles resistem, então, aos fungos? Então, porque eles são adaptados pra ficar, na verdade, fungo, e aí não tô falando só de fungo na vagina, tá? Por exemplo, quando você vai fazer uma cultura de fungo, vamos pensar no fungo de comer, tá? Champignon, portubelo, shiitake, esses cogumelos de comer, são fungos, né? Então, quando você vai fazer uma cultura, quando você vai cultivá-los, às vezes você tem problema com outro fungo que vai lá e se instala no lugar daquele que você queria, tá? Então, assim, eles têm essa particularidade, digamos assim, de invadir as coisas, não é exatamente isso, mas, você deixou aquele mamão ali na fruteira, passou uma semana, tem fungo ali no mamão, entendeu? Então, assim, os esporos estão no ar, né? E eles vão se espalhando. No caso da candidíase vaginal, por exemplo, muitas vezes a gente consegue melhorar, controlar aquela proliferação, então tem aquele excesso de fungo e a gente consegue controlar, mas ficou ali um pouquinho escondido no canto, entendeu? Ficou aquela poeirinha embaixo do tapete, né? Ficou uma ifa, um esporo, que são as partes do fungo, né? Ficou uma ifa, um esporo ali, que não está causando sintoma naquele momento, não está nem aparecendo no exame, porque é só, né? Aqui é, como eu disse, a poeirinha embaixo do tapete, e aí quando acontece alguma coisa que altera a imunidade, por exemplo, aí ele começa a proliferar, então ele começa a se espalhar de novo, entendeu? E aí, o que pode ser? Pode ser uso de medicação, então é comum, por exemplo, ter alguns antibióticos que eles acabam matando todas as outras bactérias da vagina e só sobra o fungo, aí o fungo começa a espalhar, entendeu? Então, por exemplo, vai tratar a amidalite ou a infecção de urina, é super comum ter candidíase depois, por causa do tipo de antibiótico que usa, tá? Então, o diabetes, né, que eu falei mais no começo, ele vai alterar a acidez da vagina, uma coisa que é comum da gente ver é estresse, o estresse ele diminui a imunidade, né? Então, assim, acaba dando, facilitando que o fungo prolifere, porque se eu tenho lá um esporozinho de candida, ele não vai me incomodar, agora se eu começo a ter, se ele começa a se multiplicar e eu tenho um monte de fungo dentro da vagina, aí sim, eu vou ter sintomas, certo? Aí eu vou ter sintomas de candidíase, enfim. Doutora, tem uma pergunta bem interessante aqui, que eu preciso passar para a senhora. Durante a menstruação, para quem tem candidíase, é recomendado usar absorvente interno ou externo? E ela prossegue. Há relação com a hipertrofia de pequenos lábios? Então, do absorvente, o absorvente, o externo comum, ele vai deixar mais abafado, então isso pode acabar piorando a situação de candidíase. Se consegue usar o absorvente interno, o tampão, ou até o coletor, é bacana, porque não vai ficar tão abafado, não vai dar tanto sintoma, né? Eu juro que era o contrário. Viu como é que a gente não sabe tudo, pessoal? Desculpa, interromper. Porque vai ficar mais abafado quando você usa o absorvente. Tem uma marca aí que tem um que eles chamam, sei lá, sempre seca, aquilo parece plástico, horrível, aquilo esquenta, né? Aham, é sempre seca, eu acho. É, eu acho que, então, aí tem um modelo que chama sempre seca, que você vai ver a cobertura parece plástico, quer dizer, aquilo vai ficar, vai esquentar, né? E aí o fungo vai, vai acabar proliferando e ainda vai irritar mais a pele, tá? Então, assim, o absorvente interno, ele vai ajudar a não deixar tão abafada a região genital, né? Que é o mesmo princípio de a gente falar pra não usar calça apertada, pra não usar calcinha de laica, né? Que é pra deixar, não ficar abafado, né? Diminuir aquele calor. E o coletor menstrual, a mesma coisa. O coletor, lembra, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o coletor vai ficar fungo lá? Não, você tem que desinfetar aquilo antes de usar, né? Você não vai, quando você, ele tem um procedimento ali pra você limpar antes de você usar no mês seguinte, né? Então, ele pode ser usado sim. Deixa mais, tudo que deixar a região genital mais abafada, mais quente, mais úmida, vai facilitar que tenha candidíase, né? E aí entra a calça jeans apertada, entra a calcinha de lycra ou de renda que não absorve suor, entra a pessoa que passa muito tempo sentada, às vezes fica quente, porque, né? Pelo fato de passar o tempo todo sentada, então tem algumas coisas que podem ajudar. Dormir sem calcinha é uma coisa que a gente sempre recomenda, ginecologista sempre fala pra dormir sem calcinha, porque é uma chance de ventilar, digamos, de arejar mesmo a região genital. E às vezes durante o dia, enfim, tem gente que tem o costume de não usar calcinha mesmo, né? Mas se durante o dia não consegue ficar sem calcinha, enfim, não quer, qualquer que seja, à noite dá pra dormir. Põe um pijama mais larguinho, ou uma camisola, e não põe calcinha, né? Porque ajuda realmente a ventilar, arejar a região genital. Em relação a essa questão que ela perguntou sobre a hipertrofia dos pequenos lábios, há relação com candidíase? Se for muito grande, digamos assim, se for muito volumoso, tem muita hipertrofia, pode cair nesse problema de deixar mais abafado, entendeu? Por causa da umidade, né? Então pode acontecer, mas não é toda a hipertrofia que a gente vê que tem candidíase, não. Em algumas pessoas pode acontecer se for uma hipertrofia grande mesmo. Mas se, por exemplo, a mulher tiver uma hipertrofia grande, não seria então indicado, esse, claro, com vários casos de recorrência de candidíase, talvez indicado uma cirurgia corretora? Ela pode, sim. Isso é uma coisa que incomoda ela, né? Às vezes, né? Ela pode fazer uma redução. A mesma coisa é o homem que começa a ter candidíase com muita frequência no pênis, se ele tem excesso de pele, tem indicação de fazer postectomia, né? De fazer a fimose, digamos assim. Então tem indicação de tirar aquele excesso de pele para não ficar abafado mesmo e acumulando secreção. Então é uma possibilidade, sim. Tá, entendi. Muito boa a pergunta. Eu gostei bastante. Continue perguntando. Tem muitas meninas assistindo a gente. Eu estou muito feliz, tá, pessoal? Que bom que vocês estão aqui acompanhando a gente. Que bom que vocês estão participando, fazendo perguntas. Vai ficar gravado lá no nosso canal no YouTube, no blog da Flosinha, tá bom? Então vamos prosseguir. Doutora, em relação a tratamentos, a gente falou aqui que existem tratamentos com antifúngicos. Muitas mulheres começam a fazer tratamentos caseiros. É legal ou não é legal? O que você, você especificamente, acha? É como a mulher que tem escorrimento persistente, que tem candidíase de repetição, começar, vai tentar de tudo, né? Então, às vezes, as pacientes chegam e falam assim, ah, eu passei sal, eu passei vinagre. Eu falei, gente, isso é tempero, não é para passar na vagina. Tempero é tempero. Eu fiz banho de assento com vinagre, eu fiz banho de água com sal, eu fiz... Então, assim, tem algumas coisas, se você conseguir, por exemplo, diminuir a acidez da vagina, equilibrar a acidez da vagina, é uma coisa que pode ser feita? É. Mas o que você precisa fazer? Você precisa diminuir a acidez da vagina, no caso da candida. Você precisa diminuir a acidez da vagina. Então, você vai fazer banho de assento com vinagre, o que vai acontecer? Vai piorar, ele é mais ácido, exatamente. Ele é mais ácido. Então, a gente usa, assim, uma coisa que dá para você usar, por exemplo, é bicarbonato de sódio, que ele vai dar uma diminuída ali na acidez. Dá para fazer isso? Dá. Vai aliviar um pouco o sintoma, não vai resolver de vez, né? Mas vai dar uma aliviada naquele sintoma mais de, né, está coçando muito, está muito inchado e tal, ele dá uma aliviada. Então, assim, lembrar que o tempero é para a salada, para a comida, não é para ficar pondo o tempero na vagina, gente. Não vai piorar, vai piorar. Não põe vinagre, não põe sal, porque vai piorar. Tem algumas outras, assim, que teoricamente você pode tentar, por exemplo, malva, né? Malva é uma coisa que é bem estabelecida, por exemplo, para a úlcera oral. Para afta, por exemplo, fazer bochecha com chá de malva é super bom. Para a candidíase não tem tanta, vai refrescar um pouco, digamos assim, vai aliviar um pouco daquele ardor, daquela coceira, mas não, de novo, não vai resolver o problema do fungo, né? E aí sempre tem algum estudo acontecendo de outras alternativas que a gente pode usar para poder controlar essa candidíase, porque realmente é uma coisa desconfortável, né? Eu sempre falo, ninguém vai morrer disso, mas é muito desconfortável. Olha, sinceramente, eu acho que eu fiquei mais com trauma psicológico do que tudo por conta dessa candidíase que eu tive aí de longa data. A gente já estava virando até amiga. Mas eu tentei muitas coisas naturais, tipo a utilização de chá de orégano, enfim... Os temperos. Muitos temperos, muitos banhos de assento, muitas coisas que eu achava, assim, que poderia melhorar e que também a gente vê que está aí na internet para todo mundo ver, né? Mas uma das coisas que eu fiz, e aí eu quero também questionar o que a senhora acha, uma das coisas que eu fiz que melhorou bastante, que eu vi bastante resultado, foi a minha alimentação. Eu tirei totalmente o açúcar da minha vida. Hoje eu posso dizer que eu não estou tão... Depois que eu descobri que agora eu estou com vaginose citolítica, eu dei uma relaxada. Aí, de vez em quando, eu tomo uma Coca-Cola. Mas não é da minha rotina utilizar açúcar. E até me faz um pouco mal. O que você acha da alimentação natural para a candidíase e também a utilização de zero açúcar? Então, se você pensar bem, não só açúcar, mas farinha branca, por exemplo, é uma coisa que pode piorar. Porque você, quando você aumenta a quantidade de carboidrato, de açúcar, enfim, você pode aumentar a acidez da vagina. Então, assim, é uma coisa que não tem muita... Faz sentido, mas não tem muita comprovação científica, entendeu? Porque o açúcar, ele não vai direto para a vagina. É diferente da pessoa que é diabética. Pessoa que é diabética, ela vai ter uma concentração maior de glicogênio ali na vagina, no corpo todo. Às vezes, a gente vê a glicose na urina, vai fazer esse exame de urina e tem açúcar. Então, assim, isso é uma coisa que aquele açúcar, por exemplo, ela tem o diabetes que está descompensado. Então, ela vai eliminar o excesso de açúcar na urina. Esse açúcar que fica ali na região genital, já favorece a proliferação de cândida. Então, tem alguns remédios para a diabetes que eles funcionam justamente eliminando o açúcar pela urina. Também aumenta o risco de ter candidíase, entendeu? Então, assim, tem gente que melhora, sim, com adaptação da dieta. Não é todo mundo também, tá? Então, é uma coisa que, assim, até tem um fundamento teórico, mas nem sempre funciona. Mas é, de qualquer forma, assim, Coca-Cola é uma coisa que todo mundo deve evitar, né? Não só Coca-Cola, refrigerante de um modo geral, né? Nada contra Coca-Cola especificamente. Mas, assim, tem coisas que a gente devia fazer sempre, não só quando tem alguma condição. Então, assim, evitar excesso de açúcar, de gordura, de fritura, de farinha branca, comer mais legumes, mais vegetais e tal. Isso a gente devia fazer sempre, né? Evitar refrigerante. Mas, assim, tem gente que melhora com essas adaptações da dieta e tem gente que não melhora. Então, assim, é uma tentativa? É uma tentativa, né? Uma coisa que, às vezes, funciona é, assim, normalmente quando você tem o fungo é porque está faltando o lactobacilo. Tá? Então, o lactobacilo é a bactéria que tem que estar lá para proteger, para manter a acidez da vagina e para proteger, tá? Com essa regulação da acidez. Então, às vezes, está faltando lactobacilo e aí a gente pode fazer reposição de lactobacilo. Então, tanto em cápsula, né? Tomar, e aí tem que tomar pelo menos uns dois meses o lactobacilo, mas, por exemplo, né? Você falou da dieta, leite fermentado é uma coisa que tem lactobacilo e que pode ajudar. O kefir ou o que? Para tomar, né? O kefir também, por exemplo, tem lactobacilo, é uma coisa que pode ajudar. Às vezes você não gosta de leite, tem intolerância, enfim, não quer. Tem o lactobacilo em cápsula também, agora tem várias marcas em sachê, agora tem várias opções. Mas é uma possibilidade também para quem tem candidíase de repetição da gente fazer esse tratamento com lactobacilo, para dar uma equilibrada na flora vaginal. Na verdade, o que acontece, eu acho que como aconteceu comigo e com outras mulheres, é que a gente começa a tentar todas as alternativas possíveis e impossíveis. Então, assim, o desespero começa a bater tão grande em você de querer melhorar e de você ver que os medicamentos não estão te melhorando, que você começa a tentar tudo. Então, assim, eu tentei a dieta, tá? A dieta me fez muito bem, tanto para a melhora dos meus sintomas, quanto para a minha saúde, claro, porque é sempre bom a gente ter a alimentação mais saudável. Mas isso remete à minha pessoa pura e simplesmente o desespero que a mulher fica de tentar uma saída. É uma saída que, às vezes, a gente começa a achar que não é tão fácil uma saída que, às vezes, a gente pensa que nem existe. Porque a gente começa a visualizar pela internet também que a cândida de repetição não tem cura. E aí a gente fica pensando, meu Deus, eu vou ficar a vida inteira sentindo isso, eu vou morrer. Porque é extremamente estressante para a mulher ir para um relacionamento, um ser que o tempo inteiro, ou todo mês, ou duas vezes de um mês, ou não sei de quanto tempo, está com aqueles sintomas ali perturbando o juízo da gente. E isso aí eu acho que é geral. Eu conheço outras pessoas também que passaram por isso. E simplesmente eu queria entender o porquê que os medicamentos não melhoram quando a gente tem cândidas de repetição. Por que é tão difícil controlar? Será que... É uma pergunta que eu sempre me fiz, tá, doutora? Eu não sei, assim, se eu vou estar aqui falando besteira, se as outras pessoas que eu já também conheço falam besteira sobre isso. Será que existem medicações que podem, sim, melhorar, mas que a indústria farmacêutica não deixa entrar aí para o nosso conhecimento? Ou isso é só uma bobagem na minha cabeça? Não. O que às vezes acontece, você pode ter resistência, né? Por exemplo, a gente usa muito o fluconazol, que é facinho de tomar uma cápsula só, tranquilo, né? Então, assim, tem fungo que não é sensível ao fluconazol, ele não vai morrer com o fluconazol, entendeu? Então, por exemplo, isso é uma coisa que pode acontecer. Uma outra coisa que acontece, no caso da candidíase, é que, assim, ela vai formar um biofilme. Ela vai trazer como se fosse uma capa na mucosa vaginal, é, como se fosse uma cama, como se ela fizesse um tapetinho de cândidas, né? Os funguinhos, tudo ali, um do lado do outro, cobrindo a mucosa vaginal, e aí o que acontece? O remédio não consegue entrar. Entendeu? Você aplica o creme vaginal, mas o creme vaginal não consegue, porque ele faz um biofilme, como se fosse uma película ali em cima, e a medicação não consegue, não consegue penetrar. E aí, o que a gente precisa fazer é usar medicamentos que quebrem esse biofilme para separar aquele, abrir aquela membra, aquele biofilme que formou, e aí você consegue fazer o tratamento. Então, isso é uma opção também. Então, às vezes, a gente usa uma medicação que não é antifúrgico, por exemplo, o ácido bórico. O que a gente quer? A gente quer quebrar esse biofilme para ir penetrar a medicação. E aí, muitas vezes, a gente usa, você tentou uma medicação e não funcionou, a gente vai trocando, né? Você tem certeza que é fungo, você fez exame, veio ali na cultura de secreção, é cândida. O que você faz? Você tentou fluconazol, por exemplo, que é o mais comum. Não funcionou, você troca o imidazólico. Não funcionou, você vai trocando, você vai trocando. Às vezes, você não consegue resolver isso com esse tipo de medicação. E aí, por exemplo, você pode precisar do ácido bórico. Já cheguei a usar até, às vezes a gente, já cheguei não, né? Às vezes a gente chega a usar um medicamento muito dos antigamentes, que é a violeta genciana. Sabe aquele que fica roxo? Sei. Lógico, não é aquele que você compra da solução, tem uma concentração certa, a gente manda manipular, faz uns óvulos vaginais, mas às vezes é o que vai conseguir melhorar. Mas assim, tem a concentração, vá ao seu ginecologista para fazer a fórmula com a quantidade adequada, porque eu já tive paciente que usou a cápsula uma vez, e aí outra vez ela resolveu comprar esse frasquinho que tem na farmácia, que é outra concentração, e aí queimou tudo, aí ficou pior. Então assim, às vezes a gente tem que lançar a mão até de medicações que não são habituais, que a gente não usa muito. Então, anfotericina, tem outras medicações que a gente usa muito mais esporadicamente, porque elas já têm mais efeito colateral, então a gente vai deixando como outra escolha. Mas tem esse problema, assim, dela fazer essa camada que não deixa a medicação penetrar. Bom, eu não ia nem entrar no mérito aqui de falar de biofilme, mas já que a senhora topou no assunto, a gente fala, gente, o biofilme é bem comum da Cândida fazer essa formação intravaginal, tá? Essa camadinha. E aí, tem alguns estudos, doutora, que eu não sei se você tá a par ou não, que o pessoal tá fazendo aí com uma substância também bem utilizada, tá? Eu, pelo menos, utilizo bastante, pra mim, aqui em casa não falta, e bem simples, e que tá bem próximo de melhorar essa questão aí dessa resistência por conta da formação de biofilme, que é o própolis. Não sei se você tá sabendo disso, mas tá sendo bem divulgado. O que que você acha disso? O que que você concorda? Você já tá sabendo? A minha curiosidade com o própolis, eu sei que tem alguns trabalhos em andamento, a minha curiosidade é como é que eles vão fazer, qual o veículo que eles vão usar. Porque a própolis, normalmente, ela é solúvel em álcool, né? Sim. E aí, não dá pra você fazer uma medicação vaginal que é a base de álcool. Então, a minha curiosidade, assim, eu sei que tem isso acontecendo, não lia o trabalho detalhadamente, mas a minha curiosidade é como é que eles vão fazer pra fazer essa própolis em algum veículo que seja aquoso e que não vai queimar a mucosa vaginal, porque você já tá com candidíase, né? Já tem, já tem de repetição, então você já tem uma certa sensibilidade porque sempre tem aquela infecção. E aí, você não pode colocar uma coisa com uma base alcoólica, né? Então, a minha curiosidade é como é que eles vão fazer. Mas, em princípio, é uma coisa que vai, que pode ajudar a romper esse biofilme, por exemplo. Sim, sim. Bom, o estudo diz que eles estão também, eu acho que tentando essa questão, né? Porque o própolis, ele é diluído ali com álcool, mas em experimentos, eles, o própolis quebra esse biofilme e consegue se entrar com uma outra substância que consegue eliminar a cândida, né? Na verdade, em conjunto, não é só o própolis puro. Mas, o que eu quero levantar é, como a violeta genciana, né? Que é uma coisa que era tão utilizada antigamente, o própolis a gente utiliza tão comumente e, às vezes, assim, o que eu quero falar, gente, é que, às vezes, a cura, o tratamento está na nossa cara e a gente não vê, entendeu? Às vezes, é mais simples do que a gente imagina e a gente não vê. Eu, sempre, sempre, estou, assim, orando aqui para que desculpam algo mais eficaz e mais rápido para a melhora de todas as mulheres do mundo que eu até anotei aqui para falar para vocês o número de mulheres que sofrem com isso. Então, assim, 138 milhões de mulheres são afetadas com candidíase, tá? Em todo o mundo. Então, assim, é muito, muito, muito de mulher e 500 milhões de mulheres sofrem isso alguma vez na vida. Não são poucas mulheres, são muitas mulheres. Então, assim, eu peço aí que apareça alguma coisa mais eficaz, mais rápida, que não faça nós, mulheres, sofrermos tanto com essa tal dessa candidíase, que eu sei que ela está aqui junto com a gente, mas ela tem que ficar paradinha no lugar dela sem incomodar tanto, sem causar tantos danos, às vezes físicos, mentais, psicológicos, termos de relacionamento e por aí vai, estresse psicológico mesmo da pessoa que é fazer tratamento com psicólogo. é uma coisa que parece boba, mas é real, né, nós tivemos e vivemos isso aí na nossa realidade e, claro que, sei que não é tão fácil descobrir uma cura ou uma coisa melhor, mas, poxa, a tecnologia de hoje é muito, muito grande e acho que tem que ser mais enfatizada, sim, o estudo científico sobre cura da cândida, tá bom? Existe um outro tratamento que está sendo bem desenvolvido na Bahia que é a laser, o pessoal está tendo bons resultados também, tá? Seria uma luz de azul de diodo, eu não sei se a senhora também já visualizou esse estudo, mas está tendo um resultado maravilhoso e eu espero que dê certo, super certo e que também seja difundido aí na rede pública particular, não só para algumas mulheres. É, algumas vezes esses tratamentos mais novos a gente acaba tendo que mandar manipular, por exemplo, a própolis provavelmente não vai ter um creme vaginal de própolis muito rapidamente, mas, uma vez que os colegas que estão pesquisando estabeleçam qual é a formulação, a gente consegue mandar manipular, né, e aí, no serviço público, por exemplo, você está falando da luz de diodo já fica um pouco mais difícil, porque tem que ter uma lâmpada específica, aquele comprimento de onda e tal, mas é uma coisa que funciona, laser também, às vezes, a mulher vai fazer o laser por outros motivos, por rejuvenescimento íntimo, etc, mas também melhora a candidíase, muitas vezes, apesar de não ser aquele objetivo principal dela quando ela foi fazer, mas, muitas vezes, a gente consegue que isso melhore. O problema é que às vezes não é muito homogêneo, então o que melhora para uma não melhora para a outra, e aí é que a gente vai mudando o tratamento. Chegou uma perguntinha, chegou uma perguntinha aqui, o uso de anticoncepcional combinados pode favorecer a candidíase de repetição? Pode, pode, é bem, é comum também a gente ver, a mulher começa a usar o anticoncepcional e aí ela tem candidíase, tá? O anticoncepcional ele deixa a vagina um pouco mais ácida, digamos assim, mais ou menos isso, e aí como aumenta essa acidez da vagina, tem mais, tem uma chance maior de ter fungo, tá? Isso pode acontecer também com o DIL, tá? Porque o DIL, ele tem aquele, ele fica com aquele fiozinho que fica, né, fora do, dentro da vagina, mas fora do colo do útero, tem algumas pacientes com candidíase de repetição, foram estudar o fio e tinha a cândida grudada no fio do DIL, tá? Não é o mais comum de acontecer, mas pode acontecer. Então, aí nesse caso, às vezes a gente acaba tendo que tirar o DIL por conta de candidíase de repetição. Claro, a gente tenta tratar de todas as maneiras antes, mas algumas pessoas isso acontece do fio ficar acumulando fungo. É, é assim, e aí a gente vê, e aí a gente vê que como é que ela pode se estabelecer em vários casos, não é só ah, porque usou calça jeans, ah, porque foi na praia. Gente, existem N maneiras que você pode desencadear a proliferação da cândida e hoje a gente está aqui no blog da Flozinha falando sobre isso. Chegou mais uma perguntinha aqui agora pra gente, perguntando sobre o nível de estresse, o nível de estresse pode desencadear a cândida? Então, pode, pode desencadear porque o estresse diminui a imunidade, tá? Então, o estresse, ele tem esse, esse fator aí de diminuir a imunidade e com isso proliferar a cândida, né? Porque a gente tem que ter o equilíbrio da flora vaginal, do nosso sistema imunológico e é isso que tem que, que a gente tem que equilibrar. Se você tem um fator descompensando muito a imunidade, como o estresse, assim, não é qualquer estresse, né? Qualquer coisinha que acontece já, mas, assim, se você tem um estresse aumentado, pode, sim, diminuir a sua imunidade e acaba piorando a candidíase. Chegou uma outra pergunta aqui, doutora. Grávidas podem ter cândida e podem passar para o feto? Podem ter cândida, sim, porque na gravidez a acidez da vagina também aumenta, tá? por conta dos hormônios, então tem uma acidez maior na vagina por causa dessas alterações, mas não, dificilmente passa para o feto, porque é uma coisa muito local mesmo. Não é comum, não é comum de acontecer, pode acontecer, mas não é comum da gente ver, não, tá? Mas pode acontecer e aí você, nossa preocupação seria da boca e aí da sapinha depois e tal, mas não é, mas não é tão comum quanto para, quanto, né, quanto a gente imaginaria, digamos assim. É, porque, assim, a gente já pensa que uma grávida tendo um parto normal, tendo um processo de candidíase, como ele vai passar pelo canal, provavelmente iria transmitir ou passar para ele de alguma maneira, né? É, mas, assim, se ele tem a imunidade normal, então, em geral, não vai ter esse comprometimento do feto pela cândida, não. É difícil tratar uma grávida como cândida? É, porque a gente tem menos possibilidade de medicação para a gente usar, né, então a gente acaba na maioria das vezes usando o creme vaginal mesmo e aí você não consegue às vezes fazer com que não fique persistente durante a gestação. Entendeu? Por causa do tipo de medicação, né, não é todo tipo de medicação que pode usar na gravidez. Fica mais complicado, né? Mais difícil tratar. Eu queria, agora é uma curiosidade minha, tá? Nós, mulheres novas, né, e adolescentes, na nossa idade indo para a menopausa, essas mulheres que estão caminhando para a menopausa ou já passaram da menopausa, elas têm mais probabilidade de ter cândida ou mais noastolítica ou quando você passa da idade da menopausa isso dá uma melhoradinha? Em geral, melhora porque você muda o tipo de bactéria. A flora vaginal é diferente na menopausa do que ela é no menacme. No período que a gente menstrua, a gente tem a bactéria normal é o lactobacilo, né? Quando a gente para de menstruar, é outro tipo de bactéria. Então, vaginose citolítica, por exemplo, não vai acontecer. A candidíase, ela pode estar mais relacionada a outros problemas de saúde, com diabetes, por exemplo, né, que ele é mais comum com a idade, então pode estar associado. Mas, de um modo geral, depois da menopausa, essas coisas tendem a diminuir. Entendi. Ou seja, então, quando a gente chegar numa idade mais avançada, de repente a gente tem menos possibilidade de ter cândidias e ou vaginose citolítica. Em geral, sim. Eu estou aliviada agora. Um dia vai acabar. Porque um dia, pode ser que eu me livre dessas coisas, porque, assim, infelizmente, a sensação que a gente tem é que nós, mulheres, sempre vamos ter algum problema em relação a isso. Mas eu sei que nós não estamos livres de ter outros tipos de problema, principalmente quando a gente vai chegando numa idade mais avançada. Talvez até piores do que uma cândida e uma vaginose citolítica. Mas já é um alívio. Um alívio bom. Deixa eu ver. o que chegou aqui de pergunta. Tá bom. Bom, em relação à a vaginose citolítica e cândida, eu queria deixar claro aqui, gente, que para quem está assistindo, está chegando agora no canal, que é uma coisa que parece, mas não é. Parece igual, mas não é. Tá bom? nós estamos esclarecendo aqui as diferenças, as possibilidades de tratamento, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Tá? Porque eu estou com o pessoal aqui perguntando. E a doutora Tatiana Alves está aqui hoje conosco, convidada pelo Glória da Florizinha, para esclarecer todas as nossas dúvidas, falar sobre o assunto. E eu estou, assim, até eu que já li um tanto sobre o assunto, já estou até admirada, tinha coisas aqui que eu não sabia. Doutora, se você quiser convidar o pessoal aí para entrar no seu Instagram, pode ficar à vontade. Então, quem quiser me seguir no Instagram, às vezes eu posto sempre sobre saúde da mulher, né? Às vezes candidias, depende do tema. Às vezes eu peço para me sugerirem temas, porque, né? Que eu preciso saber o que as pessoas querem saber também. É arroba doutoratatiana.alves o meu Instagram. Entendi. Pessoal, então, quem estiver aqui vendo a gente, já entrou, já saiu, já entrou, já saiu um tanto de gente, se inscreve aí no Instagram da doutora Tatiana. Ela é uma excelente doutora, ela é super atenciosa, eu vejo as postagens dela, é muito interessante os assuntos, eu estou sempre acompanhando. Eu sou suspeita porque eu adoro saúde da mulher, então eu estou sempre antenada no que está acontecendo. E para vocês que não estão inscritos lá no canal, no blog da Forzinha, no YouTube, se inscreve e deixa lá seu like e compartilha o vídeo, tá bom? Vai ficar tudo no YouTube gravado, o diretor está falando. Pessoal, assim, eu quero fazer mais uma pergunta para a doutora, quanto tempo de olhadão que a gente está de live? Já tem uma hora que eu estou aqui com a doutora, coitada da doutora, porque, às vezes, a gente começa a bater papo, a conversar, a tirar dúvida quando a gente vê o tempo, já voou. Mas, é, mas é porque é um assunto muito interessante, muito polêmico e a gente precisa esclarecer para o pessoal que está em casa todas as dúvidas. Então, assim, uma dúvida que surge para mim é o seguinte, lá no início da nossa live, a senhora disse que também é uma, a candida também está presente no nosso intestino. Certo? Sim, certo. E aí? O intestino, o trato gastrointestinal, né? No bebê, por exemplo, vai ter sapinha na boca, mas ela está lá, ela está no nosso corpo, digamos assim. Quem tem candidíase de repetição, tem mais problemas no trato gastrointestinal em relação a candidíase ou não tem nada a ver? Não, não, não tem, não tem relação. Não tem relação? A candidíase, na pessoa que é imunocompetente, né, que não tem nenhuma doença imunológica, é muito difícil ter candida no trato gastrointestinal. Por exemplo, ela está lá, mas ela não vai proliferar, entendeu? Então, por exemplo, não vai ter monilíase oral, isso é uma coisa de bebê, né, aquele sapinho que dá na boca do neném. Você vai ver isso no adulto se ele estiver com a imunidade muito, muito, muito baixa, né, que é uma coisa que a gente via lá na década de 90, quando a AIDS estava a todo vapor, né, o paciente com a imunidade muito baixa, por exemplo, ele pode ter, ele podia ter candidíase no trato gastrointestinal. Então, assim, ela está lá, mas ela é, ela não vai proliferar e não vai incomodar. que às vezes acontece na vagina também. Às vezes ela está lá na vagina, mas ela não está proliferando nem incomodando. É porque a gente vê muitas, muitas, muitas matérias, muitas coisas na internet dizendo que existe uma relação entre candidíase vaginal de repetição e problemas gastrointestinais e aí confunde tudo e a gente precisa saber o que é de fato. Então, de fato, é que não tem relação. Não, o que pode acontecer às vezes é que você tem um desequilíbrio geral da flora no seu organismo. Então, por exemplo, você tem o lactobacilo que a gente fala na vagina, tem outros tipos de lactobacilo que fazem parte da flora intestinal, por exemplo. Então, muita gente usa às vezes como tem sido mais comum utilizar lactobacilo, por exemplo, para quem é obstipado, não consegue ir no banheiro, não funciona direito o intestino e usa o lactobacilo. Então, assim, pode ser a mesma bactéria, pode ser o mesmo lactobacilo, são cepas diferentes. Então, às vezes, é parecido, mas não é exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, assim, eu trato com lactobacilo, mas o lactobacilo da vagina é um, o do intestino é outro e aí eu vou equilibrando essas coisas. Ok. E sem querer ser redundante, falamos sobre tudo, mas eu queria enfatizar aqui, existe algum, alguma regra ou alguma coisa que nós possamos fazer para não ter crise de candidíase ou vaginocidolítica, tipo, como se fosse um tratamento preventivo ou uma prevenção de algumas coisas que a gente não pode fazer para não ter? Então, tem o que a gente sempre recomenda, né, evitar coisas que deixem a região genital abafada, calça jeans apertada, calcinha de tecido que não absorva suor, por exemplo, são coisas que prejudicam, dormir sem calcinha é uma coisa que ajuda porque vai ajudar a arejar a região genital, fazer o cuidado da saúde, então, se você tem diabetes, trato diabetes, né, esse tipo de coisa e evitar usar antibióticos se não for, né, se não for necessário, né, lembrar que, às vezes a pessoa tem qualquer dorzinha de garganta já vai lá e toma antibiótico, isso desequilibra a flora vaginal também, né, o que mais que a gente recomenda sempre? E aí tem as recomendações que a gente devia seguir sempre, né, dormir bem, se alimentar direito, fazer exercício porque são coisas que melhoram o funcionamento do sistema imune, né, melhoram a parte imunológica, mas isso todo mundo devia fazer, não só quem tem candidias de repetição. E sobre a vaginose estolítica, existe alguma coisa para prevenir ou não tem como prevenir de jeito nenhum? Não tem muito como prevenir porque aí vai ser uma reação meio que da flora vaginal, é como se você você tem o lactobacilo lá, mas ele está desequilibrado. Então assim, mesma coisa, né, você equilibrar a imunidade, então a dieta adequada, fazer exercício, etc, né, são coisas que vão basicamente o estilo de vida que você tem que controlar. E essa dica de não deixar a região genital abafada, ela serve para praticamente todos os tipos de corrimento. para tudo. Então, mulherada, vamos dormir sem calcinha. Basicamente. Mulher que anda sem calcinha também por aí que eu sei. Tem mulher que anda sem calcinha, sim. Mulher que não tem o costume de usar. É. Meninas que estão me assistindo, a gente está quase no término da nossa live. Quem quiser fazer pergunta agora, postem aqui para mim que ainda dá tempo, tá? Vamos lá. Porque eu fiz aqui todas que chegaram para mim, mas se alguém tiver alguma dúvida, agora é o momento. Tá bom? Para aproveitar a doutora Tatiana porque ela está aqui totalmente disponível. Eu até queria agradecer a ela por ter aceitado o nosso convite de novo. Porque é muito difícil, doutora, as pessoas se disponibilizarem assim, de peito aberto, sabe? De bom coração. Vim falar no canal, tirar dúvida. E o tempo das pessoas é muito precioso. O da senhora eu sei que é muito, a senhora vive atarefada. Então, é muito difícil as pessoas aceitarem os convites para poder esclarecer. Então, a gente tem que aproveitar. É verdade. É verdade. É um problema da sociedade moderna, né? O tempo. Todo mundo sempre está correndo de um lado para o outro. Eu diria que eu acredito que existem outros problemas envolvidos nisso. Não é só o tempo. é o bom coração da pessoa querer estar aqui falando, passando conhecimento. Eu, quando eu me disponibilizo lá no canal a fazer um vídeo sobre saúde na minha área, eu estou ali porque eu estou querendo compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas que eu acredito que o nosso conhecimento não é para ser guardado só para a gente. A gente tem que compartilhar, né? Porque o que adianta só ter o conhecimento para mim? Então, assim, às vezes eu posto um vídeo sobre saúde e o pessoal fica tão feliz, né? Então, assim, acho que as pessoas deveriam, sim, fazer mais vídeos sobre isso, sobre ajudar o próximo, dar um esclarecimento, dar uma ajuda, porque hoje a gente está aqui fazendo essa live e eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu acredito que hoje a gente possa estar ajudando muitas mulheres e daqui a pouco quando a gente estiver sendo assistida lá no blog da Florzinha, que hoje eu tenho pouco inscrito e todo mundo que está aqui me assistindo sabe disso, mas amanhã a gente não sabe, pode ser mil, duas mil, três mil, dez mil pessoas, dez mil mulheres assistindo nossa live e tendo uma ajuda que talvez ela nunca tenha tido, né? E aí é quando vem a parte que eu fico muito feliz, que é de ajudar as pessoas de coração, é de passar conhecimento, é de passar muitas vezes de cultura, de coisas que eu falo lá, sem querer ser aquela pessoa que só quero para mim, para mim, para mim, eu acho isso muito ruim e eu agradeço sim a senhora ter vindo aqui com a gente, passar um pouco do seu conhecimento, tirar as dúvidas, porque nem todas as pessoas estão abertas a isso, que eu acho tão importante e que eu sei que é uma hora do seu tempo que eu estou tomando, mas às vezes é uma hora do seu tempo que vai deixar tanta gente mais esclarecida e que preço tem isso? Para mim, não tem preço. Eu posso estar salvando, não falo assim, quando eu falo salvando na vida, é salvando a pessoa de um estresse maior, dando esclarecimento da onde, o que ela pode fazer, o que ela, aonde que ela pode buscar, qual profissional, que atitude, e eu acho que isso não tem preço de jeito nenhum e é por isso que hoje eu tenho esse canal, é por isso que hoje eu tenho o nosso Instagram que muitas vezes eu posto muita coisa de viagem no meu dia a dia, mas eu sempre faço questão de postar coisas que as pessoas possam tirar o melhor e ter uma vida melhor e sempre estar acompanhando a gente para saber o que a gente vai postar de novidade. Eu queria agradecer o convite e dizer que eu vou ficar sem bateria já já. Por isso que eu já quero agradecer a você antes que, de repente, minha bateria acabe de repente para não ter alguma interrupção. Eu acho que é sim importante a gente divulgar esses assuntos e até porque é muito comum do dia a dia da mulher, então acho que é importante a gente divulgar isso sim. Tá bom. Então, gente, essa foi nossa live sobre saúde da mulher candidíase versus vaginocitolítica com a presença da doutora Tatiana Alves. Está aí aberta a todas as pessoas que quiserem... Acabou a bateria dela? Acho que acabou a bateria dela. A nossa live vai estar aí aberta a todas as pessoas que quiserem assistir lá no nosso canal no YouTube. Quem não é inscrito, se inscreve, compartilha o vídeo, curte, manda perguntas, a gente também vai responder todas as perguntas, tá bom? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento à doutora Tatiana, acabou a bateria dela, mas foi muito importante para mim hoje essa live. Vocês não sabem o quanto foi importante para mim, eu queria muito falar sobre, obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas, eu sempre vou estar aqui me disponibilizando a ajudar, a passar informação. Então, o pessoal que me segue, gente, manda tema, manda algumas perguntas que vocês querem, talvez que eu faça uma live sobre, não tem problema, a gente vai tentar organizar isso e fazer, tá bom? Hoje, especificamente, foi sobre saúde, a próxima live já está programada, em breve eu vou colocar aí no Instagram para vocês, vai ser um tema também muito interessante, quero a presença de todos, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o blog da florzinha aqui, esclarecendo para vocês um pouquinho desse tema, eu espero que vocês tenham gostado, sigam a gente sempre e deixem um comentário lá, se inscrevam no YouTube e no nosso Instagram, ó, um beijo para vocês. e no nosso Instagram